Não, calma Tá Eu trabalhando, boa dupla O soro Ethan finalmente conseguiu sair Após outro confronto mortal com Jack Zoe diz que eles precisam de um soro Pra conseguirem sair dali com vida Ethan vai pra casa antiga perto do pântano pra encontrar soro. Encontar. Eu gostei de ver, fazendo o mínimo, né, meu querido? Tá. Eu falei com ela, né? Então tem que ir mesmo? Investiga a casa antiga em busca do soro. Que casa antiga? Meu mínimo já é incrível. Eu, hein. Eu, hein. Eu. Suplementos? Oh, eu... Calma aí. Nossa, cheio de coisa aqui no meu inventário. A gente separa a dor. Não, calma aí. Bota isso aqui aqui. Gazua. Primeiro socorro. Não tinha um agente reparador, não? Não é aqui? Kit de reparo aqui, ó. Dá pra reparar aquela arma ali. Tá começando do zero? Como assim, do zero? Eu joguei uma vez. Eu já joguei uma vez. Eu já joguei uma vez. Eu sei o que acontece. Mais ou menos. Eu não lembro de muita coisa. Mas o principal, olha aí. O problema é que ele deve usar uma arma muito... Uma arma não. Uma bala... Ah, não. Ele tem sete balas, velho. Será que vale a pena? Começando o jogo. Tá no início? Tá. Ah, aqui, ó. Suplementos. Pílulas, café, sistema nervoso. Não pode ser usada como estão. Transforma em medicina. Ah, foda-se. Se você vai, como usa isso? Oh, não. Razoávelmente forte. Está em maior condição, mas parece ser usável. Eu vou guardar esse aqui, vai. Aí eu vou pegar a gasua. Pronto. Vou fazer mais... Faz munição. Ah, é aqui. Nossa, a parte aqui é... Nossa, aqui é escuro. Não tem como ligar a luz, não. Porra. Nossa, as chamas. Caralho, que susto. Meu Deus. Sai daqui. Não, que aquela porra ali vai me machucar. Dengue. Ela está lá em cima. Não suba. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Mano, a espécie está meio... Mano, a espécie está meio... Estou sentindo meio merda. Vou pegar o pedaço do pedaço. Esse jogo apareceu ali na data. Ah, tá. Eu vou voltar. Uh, nossa. Salvar. Ai, que bom, velho. Mais espaço na mochila. No inventório. No inventório. Eu vou guardar... Eu guardo isso aqui? Na verdade. Melhor não, né? Tem mais coisa. Oh, tá escuro pra caralho. Puta que pariu. Ah, ainda bem. Eu vou fazer... Isso. Estou com três ervas. Sabe bem o que dá pra fazer essa aranha na mão? Pois é. Uma pintura chamada... A predadora é venenosa. Ela retata uma borboleta presa em uma teia. É? Eu não vi borboleta nenhuma. Caralho. Combustível. Ih. Que que é isso? Ah, mas eu vou usar de azul. Foda-se. Primeiro socorro. Aqui vai lhe mudar pra abrir ainda. Vou tomar dano. Sai daí, caralho. Ai, que... Que merda. Vou usar isso aqui. Vamos tocar. Póvora. Ai, meu Deus. Eu vou botar meu bagulho... Não, tá tudo bem. Eu tô com muita mochila. Calma. Calma, joelho da calma. Oi, rei. Mais ela. Meu Deus do céu. Agora, dá? Nossa. Mano. Olha isso. Caralho, eu tô muito pica. Pelo amor de Deus. Meu dia seguido, tem água errado. Mano, eu falei. Vai ter live essa semana toda. Tomara. Eu espero que tenha. Ah, não. Vai se fuder. Ai, caralho. Nossa senhora. Sai, 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 monstros. Cadê eles? Tá, foda-se. Falei do quê? Falei do químico forte. Ah, tá. O que é isso aqui? Póvora. Tá, eu vou fazer isso aqui... Munição pra lançar chamas. Queime uma área ampla no impacto. Tá cheio de pereba. É verdade. Nossa senhora, mano. Pereba. Mal. Algo sólido inflamável que queima furiosamente quando incendiado. Mas qual que é? É isso aqui, ó. Ai, era fluido químico, mano. Ah, velho. Precisava. Vai se fuder. Ai, que miséria, hein. Puta que... Ah, foda-se. Eu vou fazer isso aqui. Conto. Mano, levanta, por favor. Eu vou morrer. Caramba, não. Tem mais? Meu Deus. Sai, sai, sai. Mano, fodeu. Por que que eu peguei combustível? Que pariu. Sai, sai, sai. 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 Aqui, peguei mais combustível. Que pressa. Onde é que eu preciso ir? Nem sei. Não tô... Não tô indignada. Eu tenho que quebrar isso aqui, velho. Ah, mais erva. Ai, que gostoso. Erva no meio da gelada. Eu amo tanto. Ah, que parado. Bom, fodeu. A não ser que Jesus Cristo me dê. Agora, o que é que eu faço? Posso bater nisso aqui? Não. Não posso. Uh, moeda. Eu gosto muito. Que susto. A cura das perebas, a água. É assim que funciona com o Ethan Wintish. O Ethan. Oi, Mia. Ethan? Não há mais b****, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre queria te dizer. Mas... Eu só... Eu só posso lembrar um pouco e o resto é só fora. Pai, tá certo? Você pode me dar uma vez? Eu vou me dar uma vez por um pouco. Eu não preciso estar lá. Faça algo. Ethan, ajuda! Nossa. Ele levou minha gata. A minha. Tem mais coisa aqui? Como é que está minha vida? Mano, calma aí. Está muito escuro, velho. Que porra é essa? É tela? Grilho. Nossa, está muito escuro, mano. Deixa eu ver se assim está bom. Eu acho que assim está ótimo. Esses gráficos, ô caralho. O gráfico está meio merda. Não era para estar assim, não, hein? Era para estar aqui, eu acho. É. Taxa de quadro variável. Não, tem que estar desligado isso aqui. Não. Tá, mas não era esse não. Não era esse gráfico. Eu lembro que não era esse não. Não era não. Era o 2. O ponto 2. Nossa, agora é muito melhor. Meu Deus. Filha da puta. Que isso, senhora? Eu só queria um copo d'água. Sopa de moeda com caldinho de pilha. Pilha. Hã? Imagina ela subindo em você. Meu Deus. Não fala isso que tem aracnofóbico aí, mano. Ai, sério? Começou isso? Ai. Será que ela vai virar? Virar. Eu acho que ela vai virar aqui, hein? Ai, fodeu. Onde é que eu tenho que ir? Fecha essa porta. Vamos ver. Eu fiz rápido na minha. Será que eu faço a obra aqui também? Caralho, eu sou muito foda. É uma sensação maravilhosa. Cadê a Julia de Maiô? Tá pegando manga. Agora que eu tô ligando a luz? Porra, tava escuro pra caralho. Mano, será que é porque... Eu tô... Calma aí, gente. Eu tô me sentindo meio fora da... Fora da casinha. Tem um bicho? Alô. Bom, acho que assim tá melhor. Tá me sentindo fora... Fora da câmera. Seu monitor é quanto por quanto? 16. 16 por 1, eu acho. Mais erva, meu Deus do céu. Fiquei a erva no meu cu. Como que é a Mara no tamanho disso aí? Não. O bicho passando na parede, ela morre de boa. Ei. Ei, nem olhei. Não. Polegada, você diz? É 24 polegadas. Tem coisa? Vou fazer combustível, mano. É isso... Ah, é mil... É Full HD, Ultra Wide, blá, blá. É, é Full HD, não Ultra Wide. Muito gamer. Tá aí o... Tá aí na... No sobre, Mimi. Acho que falta o grau só no meu PC. Tá tudo aí. Monitor. Menos a ring light. Acho que a ring light... Tem coisa aqui? Ouvi coisa aqui. Ai, fui. Ai. Ai, eu vou entrar em depressão. Ai, eu vou entrar em depressão. Eu vou pra você. Zoe, você tentou subir pro segundo a 10 de novo, não foi? E achou que eu não ia anotar? Mesmo depois do que aconteceu com a Evelyn, você continua falando... Tá coçando, meu bom. Falando sobre algum remédio estranho. O que você tá tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos grudendo longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? E sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido patética e mesmo assim... Sempre nos desprezando e tentando deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você. Patética, patética, patética. Você se quer tocar no meu altar, vou cortar seu peito e servir de assado. Nossa. Porque você... Porque você ajeita escala. Ah, como assim? Eu tô me achando muito fácil, não gostei. Ah, tá. Acho que é um por sete ou dois. Não, Mimi. Isso aqui não é escala, não. Isso aqui... Isso aqui é... Tipo... Full HD... É... Quad HD... 4K... Eu deixo um ponto... Porque também isso aqui é gráfico, né? Se eu deixar no 1.8... Provavelmente vai ficar... Deixa eu ver. Vai ficar ruim. Viu, ó. Minha placa de vídeo não é tão potente assim, não, mano. E esse 1.5 aqui, hein? É também. Deixa eu ver. É no 1.2 mesmo. Tá ligado? É, se eu for basear no meu monitor... O vídeo... O jogo vai com Deus, né? E esse é o cachorro morto? Poxa. Cara, eu tô com 5 ervas. Meu Deus, não fez essa mão no meu cabo. Ah, mano... Depois eu volto pra baixar isso aqui. Vou ter que voltar aqui mesmo. Tá com o bagulho ali. Houve coisa aqui, hein? O que é que tem aqui? Combustível. Depois eu pego. Tem ninguém, tem ninguém! Tem ninguém, tia. Tem ninguém. Sai, sai. Nem era ali que eu tinha que ir, ainda bem. Ixi, xixi, xixi. Tá saindo pra cá? Filha da puta. Não tá, minha vida. Trouxa, idiota. Não, aqui eu volto. Não, ela não vai pra cá, não, né? Eu vou deixar aqui com o seu cu. Sai. Sai. Queimou? Tá, foda-se Ai, caralho Eu vou morrer Meu Deus do céu Quase eu fui de base Puta, que pariu Primeiro socorro Ah, mentira Tô com vida Ai, por que eu peguei? Por que quase todo jogo de terri Tem que ter inseto Porque dá medo, é verdade Mano Como eu tô com erva pra caralho Eu vou usar isso aqui Daí, vou pegar isso aqui Vou pegar essa merda Que isso? Super, moleque Ai, o que eu fiz? Meu Deus, eu abri o Google Mano, calma Eu abri o Google Eu perdi vocês Calma, meu Deus Ai, bati Ui, ui, ui Uma lacranha subiu no meu pé Que horror, mano Nossa Que horrível Lacranha Isso, eu entra aí mesmo Vai Vai Tá, guardar isso aqui Eu acho que eu não preciso mais isso aqui, né Eu espero Eu vou guardar essa reserva aqui também Eu vou pegar Eu vou pegar uma, na verdade Vou levar só uma Salva, caralho Vou por aqui mesmo Põe o teu cu Bonito lacraia Sabia que a prova de tudo comia lacraia? Pois é Mentira, eu nem sei Prova de comida, né? Eu vou conseguir você Vale, você Põe o cara Vamos para courtyard O que é que pariu, caralho? Levanta, caralho! Mano, o que é que eu faço? Mano, o que é que eu faço? Ah tá, é só machucar ela, vagabundo. O que é que eu faço? Foda-se vagabunda. Fazer isso aqui, né? Nossa, eu já dei hoje. Olha aí o soro. Sobre o soro série. Os seguintes itens poderão sintetizar o soro. Série D, nervo ucraniano. Série D, nervo periférico. Eu acho que é isso também. Vocês acham que quer também? Oi, Julie! Bem, você achou um soro? Eu acabo de lidar com a mamãe e a foda-se. Eu gostaria que você pudesse me avisar. Desculpa sobre isso. O que é o soro? Eu não encontrei nenhum. Mas eu descobri que precisamos fazer um. Uma cabeça de D e um braço. Isso não pode ser, certo? Um braço? Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Você tem? Eu não sei sobre o braço, mas... Você procurou toda a casa? Não, ainda não. Eu ainda preciso ver o segundo quadro aqui. Tudo bem. Veja. Veja-me no traíler se encontrar. Com a criança e a mulher que ela trouxe junto. 15 de outubro. Estou vendo coisa, ouvindo coisa. Eu não paro de sentir náuseas. Fui ver o médico da cidade. Ele tira um raio-x. O que está acontecendo comigo? 23 de outubro. A criança me deu um presente. Outubro. Coloquei o presente na sala secreta. Bem nos fundos do segundo andar. Onde ninguém vai achar. Aquele braço é um sinal de confiança da criança. Aquele braço vai nos trazer felicidade. E qualquer um que conquiste a felicidade eu não vou deixar ele viver. É a velha ficou louca. Tadinha. No caso essa Longar, esse é a Crensa Vagabunda. Ah. Mais uma moeda ¿no? É aqui?